Para pessoas com artrite reumatoide, é importante manter-se atualizado com as vacinas recomendadas, pois essas condições podem aumentar o risco de complicações de certas doenças infecciosas. Aqui estão algumas vacinas que os portadores de artrite reumatoide podem e devem considerar tomar. Vacina contra a gripe. Influenza gripe pode ser mais grave em pessoas com artrite reumatoide e outras condições autoimunes. A vacinação anual contra a gripe é recomendada para ajudar a prevenir a infecção e suas complicações. Vacina pneumocócica. Existem duas vacinas pneumocócicas disponíveis, a Pneumovax-2013 e a Prevnar-13. Essas vacinas protegem contra infecções pneumocócicas, como pneumonia, meningite e bacteremia. Elas são particularmente importantes para pessoas com artrite reumatoide, pois têm um risco aumentado de infecções respiratórias. Vacina contra o tétano, difiteria e coqueluche. DETPA ou DETE. Essa vacina combina proteção contra o tétano, difiteria e coqueluche, tosse convulsa. A coqueluche pode ser grave em adultos e pode ser uma preocupação especial para aqueles que têm artrite reumatoide. Vacina contra o herpes zoster, zosteroherpes ou herpes zoster, também conhecido como zona, é uma infecção causada pelo vírus da varicela zoster, o mesmo vírus responsável pela catapora. Pessoas com artrite reumatoide podem ter um risco aumentado de herpes zoster devido à supressão do sistema imunológico devido a medicamentos imunossupressores. A vacina contra o herpes zoster é recomendada para adultos com mais de 50 anos. Vacina contra o papilomavírus humano, HPV. A vacina contra o HPV é recomendada para adolescentes e adultos jovens para prevenir infecções causadas por certos tipos de HPV que podem levar a câncer cervical, anal, peniano e outros. A imunossupressão associada à artrite reumatoide pode aumentar o risco de complicações do HPV, tornando a vacinação importante. É importante discutir as vacinas recomendadas com o médico que acompanha o tratamento da artrite reumatoide. Eles podem avaliar o risco individual do paciente, o estado imunológico e quaisquer contraindicações específicas antes de recomendar ou administrar vacinas. Além disso, algumas vacinas podem precisar ser administradas antes de iniciar certos medicamentos imunossupressores, então é importante coordenar a programação de vacinação com o plano de tratamento da artrite reumatoide.